Vamos, então, para mais uma molécula. Dessa vez, vamos falar de uma outra molécula, também doce, como a sacarose, que falamos no vídeo anterior, também com aspecto de um pó branco, só que essa molécula foi capaz de derrubar o império. Na verdade, eu não vou falar exatamente de uma molécula, vou falar de um composto eônico, vou falar do acetato de chumbo 2 ou acetato plumboso, se vocês preferirem. Ele tem essa fórmula molecular, PbOac2. Esse Oac aqui, na verdade, não é uma fórmula. Ele representa o ânion acetato. O ânion acetato tem essa estrutura. Então, aqui nós temos um sal de chumbo, especificamente um sal orgânico, uma vez que o ânion é um composto orgânico. Só que esse sal não é salgado, esse sal é doce. O acetato de chumbo, então, quando em contato com nossas papilas gustativas, acaba acionando um sinal para o cérebro, que ele codifica como um selo doce, bem parecido com a sacarose. Mas por que o acetato de chumbo é importante? Na antiguidade, o acetato de chumbo era utilizado como adoçante. Então, esse pó branco era usado como adoçante, assim como a sacarose. Qual a diferença é que aqui eu estou falando da antiguidade? Eu comento no vídeo anterior que a sacarose começou a ter muita importância lá pelo século XVII, século XVIII, e mesmo assim era uma molécula muito cara. O acetato de chumbo também. Apenas os ricos, apenas os nobres tinham acesso a esse adoçante. E na antiguidade, especificamente no Império Romano, ele era utilizado como adoçante de vinho. Naquela época, o adoçante mais comum era o mel. Mas o acetato de chumbo tinha algumas vantagens. Ele acabava sendo, então, utilizado para adoçar o vinho. Qual o problema disso? O problema é que o acetato de chumbo, assim como qualquer composto de chumbo, é muito tóxico. Dentro dos sintomas iniciais que o uso dele poderia causar, a gente pode citar o sono agitado, perda de apetite, irritação, dor de cabeça, dor de estômago, anemia. Só que como os efeitos de chumbo são cumulativos, com o passar do tempo ele levava ao dano cerebral. E com isso tinha instabilidade mental, paralisia, enfim, acabavam provocando uma série de efeitos muito ruins. Associados a uma doença que nós chamamos hoje de saturnismo. Também é chamado de plumbismo, por causa do símbolo, na verdade o nome latino do chumbo, que é plumbo. E a consequência disso é que provavelmente boa parte da nobreza romana, incluindo os próprios imperadores, acabaram desenvolvendo o saturnismo. Porque eles guardavam vinho em tonéis de chumbo, ou seja, contaminavam o vinho com chumbo. Eles ingeriam água que passava por um encanamento de chumbo, então a água estava contaminada com chumbo. E além disso, eles utilizavam chumbo mesmo, ou acetato de chumbo, na verdade, diretamente com uma doçante. Então a ingestão de chumbo era muito elevada, principalmente pelos nobres. E a consequência disso era desenvolver o saturnismo. Alguns historiadores acreditam que isso acabou fragilizando muito o Império Romano. Foi uma espécie de ruptura interna, porque os próprios imperadores romanos provavelmente padeciam desse mal. Podemos citar, por exemplo, Nero. Nero tinha muitos desses sintomas. E nós sabemos muito bem que Nero não batia muito bem na cabeça. Mandou colocar fogo em Roma, fez uma série de atrocidades. Calígula também era meio estranho. Enfim, uma série de imperadores eram muito estranhos. Agora imaginem a elite do Império Romano, a caixa intelectual, os governantes, todos eles doentes com o saturnismo, por ingerirem chumbo diretamente na forma de acetato de chumbo. Não se sabe exatamente se o acetato de chumbo provocou tudo isso. Mas se de fato ele provocou, esse composto ônico acabou sendo responsável pela destruição de um dos maiores impérios que a humanidade já teve. Então é por esse motivo que ele aparece aqui na série Uma Molécula por Dia. Se você estiver gostando da série, acompanhe a playlist. Esse daqui já é o quarto vídeo. E a ideia é que ao longo de todo o mês de janeiro, tenhamos um vídeo falando sobre alguma molécula em especial. Se você for novo por aqui, aproveite e compartilhe esse vídeo. Curta o vídeo e principalmente se inscreva na Universidade da Química. Ajude a Universidade da Química a crescer em 2018.